Tenho aqui seis expressões diferentes e quero que parem este vídeo e tentem calcular o valor de cada uma destas expressões. Vou assumir que fizeram isso. Agora vamos trabalhar nelas. Quando vêem algo deste género, temos de nos lembrar da ordem das operações. Temos 2 vezes 3 ao quadrado. E temos de nos lembrar que a primeira coisa que temos de considerar são os parênteses. Vou escrever parênteses. Só depois nos preocupamos com os expoentes. Depois, preocupar-nos-emos com a multiplicação e a divisão. Na verdade, deixem-me escrever isto desta forma. Preocupar-nos-emos com a multiplicação e a divisão. E depois, preocupar-nos-emos com a adição e a subtração. Então, nesta expressão aqui, não temos parênteses. Então, fazemos os expoentes primeiro. Então, calculamos quanto é 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9. Então, isto transforma-se em 2 vezes 9, o que é igual a 18. Agora, vamos olhar para esta. E esta é interessante porque tem, parece a mesma expressão, mas agora com parênteses. E por causa destes parênteses, vamos fazer primeiro a multiplicação e só depois considerar o expoente. Então, 2 vezes 3 será 6. E vamos elevar isso ao quadrado. Isso é 6 vezes 6, o que é igual a 36. Agora, vamos pensar nesta aqui. Mais uma vez, queremos fazer a multiplicação e a divisão primeiro. Temos aqui uma divisão. 81 sobre 9 é o mesmo que 81 a dividir por 9. E isso é 9. E depois temos... Isto fica 1 mais 5 vezes 9. Agora, queremos fazer a multiplicação antes da adição. Então, vamos multiplicar o 5 vezes 9, que é 45. Então, isto transforma-se em 1 mais 45, que é, obviamente, igual a 46. Agora, vamos resolver esta aqui. Vamos começar pelos expoentes. Então, 1 ao quadrado... Bom, isso é apenas... Deixem-me fazer isto noutra cor. 1 ao quadrado é apenas 1. Então, isto será apenas igual a 1. Portanto, temos 2 vezes 4 mais 1. O que devemos fazer? Devemos começar pela adição ou pela multiplicação? Bom, a multiplicação tem prioridade sobre a adição. Então, vamos fazer primeiro 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então, vamos ter 8 mais 1, que é, obviamente, igual a 9. Agora, temos uma expressão semelhante, mas com parênteses. Então, isso vai forçar-nos a fazer primeiro o que está nos parênteses e depois os expoentes. Mas, dentro dos parênteses, temos multiplicação e adição. E temos de nos lembrar que fazemos a multiplicação primeiro. Então, vamos começar por fazer 2 vezes 4, isso é 8, mais 1, elevado a 2. 8 mais 1 é 9. Então, isto é 9 elevado a 2. 9 ao quadrado é o mesmo que 9 vezes 9, o que é igual a 81. Agora, temos mais uma aqui, que é muito semelhante a esta, exceto, mais uma vez, que tem parênteses que nos obrigam a fazer a adição primeiro. Sem os parênteses, faríamos a multiplicação e a divisão primeiro. Mas, aqui, vemos que 1 mais 5 é 6 e depois temos este 81 sobre 9, que é 9. Então, isto simplifica para 6 vezes 9, que é, obviamente, igual a 54. Então, vamos lá.